Tá prelo, eu mato a bichinha em dois tapas Meu Deus do céu, que uma bichinha está Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez pra estar mostrando aqui pra vocês Uma nova addon de Naruto, galera Sim, uma nova addon de Naruto Então antes de começar o vídeo já deixa seu like Que esse motivo eu tô trazendo cada vez mais vídeos Se não for, inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu tô postando dois vídeos por dia pra você não perder nenhum E compartilha o canal com seus amigos pra gente tá chegando aí A marca de 18 mil inscritos, galera Vamos estar mostrando o vídeo Galera, o download da addon tá aqui na descrição junto com o criador, beleza? E o vídeo de como tá baixando o addon E galera, se eu não tiver tão animado quanto o normal Porque eu tô gravando esse vídeo uma hora da manhã Porque eu vou ter que ficar fora esse final de semana fora de casa Então eu tô adiantando muito o vídeo E é isso, família Primeiramente você já nasce e tem esse menuzinho assim Que mostra chakra, vida, level, etc Se você ficar carregando assim, ó Tipo, quando chegar no 100, tá ligado, galera? Quando chegar no 100, calma lá, calma lá, calma lá Pronto, você pega esse negócio, tá? Deixa eu entrar aqui no Game Mode S Aí você pega esse chakra Como você pode estar vendo, eu já tô com 4 microchakras E você vai craftando Mano, nasceu alguns bombs aqui bem doidão, tá? Nasceu algumas coisas Mas enfim, galera Essa área tem muita coisa legal Que vocês podem estar vendo Tem, tipo, algumas roupas que eu já deixei aqui separadas Pra estar mostrando pra vocês, tá? E também deixei separar alguns baús Que eu vou estar mostrando Nossa senhora, acabou de nascer nenhuma chome, cara E também tem um baú aqui Que eu vou estar mostrando pra vocês, galera Primeiramente tem os baús dos olhos, galera Eu vou mostrar pra vocês os baús dos olhos, mano Porque os baús dos olhos é bem incrível Calma aí, vamos botar aqui E pom Nossa, o barulho do Sharingan, galera Esse aqui, então, é o Sharingan de um Tumoi Bem lindo, bem insano Acho que tá muito apelão pra ser de um Tumoi, hein? Tá, Prula Esse aqui é o Sharingan de dois Tumois, galera Como você pode estar vendo aqui O Sharingan de dois Tumois Esse aqui é o Sharingan de três Tumois, galera Bem bonito, bem insano também Esse aqui é uma Genkyou Nossa, esse daqui é uma Genkyou, galera Do Madara Como você pode estar vendo Do Edo Tensei, galera Bem bonito Esse aqui é uma Genkyou do Shisui Nossa senhora Do Shisui Tá linda, hein, minha tropa? Caraca, esse é o do Shisui Esse aqui é o do Kaka Ah, máscara, galera Máscara, boa Ficou a máscara Esse aqui é o do Itachi de Inazagi, né, galera É, bem louco também Bem, bem da hora E eu vou estar mostrando aqui pra vocês O Ketsurigam, galera Vamos estar mostrando aqui Aí, o Ketsurigam É, o Ketsurigam já não é tão apelão Quanto um Sharingan, galera O Ketsurigam já não é tão apelão Quanto um Sharingan Tá, agora eu vou estar mostrando pra vocês O Byakugan, galera Ah, veio o barulho Demorou um pouco, mas veio o barulho Também acho que tá muito apelão, hein Acho que é uma Adam, mas é pra guerra E também tem esse Byakugan aqui, galera Aqui não muda muita coisa, não Byakugan, sei lá Acho que é pra guerra essa Adam, galera Nossa, tá, é muito apelão, galera Pra um Sharingan e pra um Byakugan Acho que tá muito apelão, minha tropa Tá, vou estar mostrando aqui pra vocês Outras coisas, galera Bem louca mesmo pra vocês, tá ligado Primeiramente, vou estar mostrando aqui pra vocês O Rinegan, minha tropa Esse aqui é o Rinegan Nossa Oxi, barulho de Sharingan, tá, o Rinegan Esse aqui é o Rinegan do Pen, galera Como você pode estar vendo Esse aqui é o Byakugan dourado Nossa, esse aqui é o Byakugan dourado Então, minha tropa Esse aqui é o Rinegan azul Nossa senhora Rinegan azul Esse aqui é o Rinegan dourado, galera Nossa, Rinegan dourado E esse aqui é o Rinegan vermelho Que ele é o mais forte É o Rinegan vermelho É o mais forte mesmo Tá, esse aqui, galera É o Rinegan supremo do Sasuke Como você pode estar vendo O Rinegan supremo do Sasuke Eu não tô conseguindo ver muito bem, cara Porque fica muito afastado, galera Tá muito afastado Mas esse aqui é o Rinegan supremo do Sasuke E esse aqui é o Rinegan supremo do Haguromo, galera Calma aí Não, não é o Rinegan supremo do Haguromo, galera É o Rine Sharingan É, tá normal, galera Tá muito afastado Tá, esse modo aqui já é mais apelão, galera Tipo, é bem mais É, com certeza é mais apelão, né, Giovanni Com certeza, né Só tô com o Rine Sharingan Tá, vou estar mostrando aqui outros modos aqui pra vocês Primeiramente, eu vou estar mostrando aqui O modo do Amadeira, galera Toma aqui o modo da Amadeira do Hashirama, tá ligado Esse é o modo que você fica amadeirado, né Esse aqui é o modo da Amadeira 2 Como você pode estar vendo E aqui tem o Mion Mãos Nossa, o Mion Mãos Toma, toma Esse daqui é o Mion Mãos, galera Bem, bem insano, né Esse aqui é o Byakugou da Tsunade e da Sakura Tá meio bugado, mas você ganhou uma roupa, tá Esse aqui é o Sanin das Cobras, galera Esse aqui é o Sanin do Orochimaru, galera Do Orochimacho, né O Orochimacho, que é o brabo Esse aqui é o modo Sanin do Naruto Que você também ganhou sapinhas pra ficar nas suas costas Como você pode estar vendo, tem dois sapos nas minhas costas Esse aqui é o modo Sanin do Mitsuki, galera Do Mitsuki, tá ligado Aqui, ó, das Cobras lá, bem o pesão Essa daqui, galera As Asas da Kuna Ah, As Asas da Kuna, então eu salvou Então, pode crer Essa aqui é a Areia de Ferro, galera Como você pode estar vendo É a Areia de Ferro E essa aqui é a Areia de Ferro 2 Nossa Senhora Fica tudo no GIF, galera Toma, fica tudo no GIF Lá, é, Areia de Ferro 2, galera Nossa Tá Tá insano, tá insano, tá insano Oxe, eu ganhei um Jutsu de Invocação, galera Toma Nossa Senhora, olha o Sapão, galera Nossa, o Sapão Invoquei o Sapão por conta do Jutsu de Invocação Tá prelo, galera Tá, acho que eu já mostrei Trudo, né Trudo Tá, acho que eu já mostrei tudo aqui, galera E agora eu vou estar mostrando pra vocês outros baús Primeiramente eu vou estar mostrando aqui os baús do Suzano O, galera Porque, mano, Suzano O não pode faltar na Zadon, tá ligado Acho bem insano o Suzano O E eu gosto quando é bem diferente, tá ligado Foge um pouco do padrão Esse aqui é o Suzano O 1 do Shisui Como você pode estar vendo Bem lindo Nossa, é lindo mesmo Esse é o Suzano O 2 do Shisui Os Corvos E tá, xixi, rassou como corno Tá, parei, galera Esse aqui é o Suzano O 3 Nossa Senhora Tá meio que protegendo o Shisui ali no meio, né Caraca Esse aqui é o Suzano O perfeito do Shisui, galera Tá, esse aqui é o Suzano O 1 do Itachi Ah, o escudão aqui, o Sharingan Esse aqui é o Suzano O 2 Nossa, o escudão aqui Bebendo uma água, né Acho que tá do Ceará Esse aqui é o escudão 3 Não, é sem preconceito com o do Ceará, tá, galera Esse aqui é o Suzano O 3, tá Esse aqui é bem gostando E esse aqui é o Suzano O perfeito do Itachi Sorta o soldadinha, leg Sorta o soldado Essa é a dança do soldadinho Tá, vamos estar mostrando aqui mais ou menos as coisas Esse aqui é o Suzano O 1 do Kakashi Você fica com a máscara Esse aqui é o Suzano O 2 do Kakashi Toma Os negócios do Kamui Suzano O 3 do Kakashi Tá, pera, demorou um pouco Dá até um lag E o Suzano O perfeito do Kakashi Mano, você tá segurando um Spinner Splend Tá, esse aqui é o 1 do Sasuke, tá Mais pra bater mesmo Esse aqui é o 2 do Sasuke Com os Amaterasu, né Porque ele distribui Amaterasu Esse aqui é o 3 do Sasuke Como você pode estar vendo Vamos saber que tinha 4 mãos Mas tem 4 mãos Esse aqui é o perfeito do Sasuke, galera E é isso aí, ok Fly Tá, vamos estar mostrando agora o do Madara, galera Esse aqui é o 1 do Madara Nossa Senhora, mano Tá, pera, já dá uma espadona gigante Esse é o 2 do Madara Como você pode estar vendo E esse aqui é o 3 Não, esse é o perfeito do Madara, né Então, achei que era o 3 Mas esse é o perfeito E esse aqui é o 3 do Madara, galera Tá, pera, menos O negócio tá muito apelão Nossa, já cheguei na parte das bijus, galera Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês A parte das bijus, mano Cara, eu tava ansioso pra ver as bijus aqui nessa área De verdade, galera Primeiramente esse aqui tem o selamento da biju Que é o negócio da coxina, tá ligado A meio do Madara da coxina Esse aqui é o selamento da coxina, tá Esse aqui é a Kyuubi Manto 1 Barulho de charingão, ué Esse aqui é a Kyuubi Manto 2, galera Como você pode estar vendo Esse aqui é a Kyuubi Manto 3 Bem linda Esse aqui é a Kyuubi Manto 4 Nossa, aqui já até mandou a cor, galera Mandou a cor Esse daqui é o Manto 5 Vamos ver as costas Nossa Senhora Esse aqui é o Manto 6 Que é o último manto Nossa, tá até aqui num gifzinho, tá ligado Esse aqui é o MK1 da Kurama Esse MK1 é muito treino Mano, é muito tenebroso, cara Sério, é muito tenebroso Parece que o cara olha pra você Tipo, eu vou te matar, seu doido E esse aqui é o MK2 da Kurama Nossa, já tem até uma Kuraminha ali atrás Então esse é o MK2 da Kurama, galera Esse aqui é o modo rinkodou da Kurama Nossa Senhora Parece o Pino Ai, que mermão E esse daqui é o Barinhon, galera Ó, o Barinhon tá da hora O Barinhon tá diferenciado, galera Cara, gostei do Barinhon, hein Mano, o Barinhon tá insano, minha tropa Caraca Gostei do Barinhon, cara Gostei do Barinhon E aqui tem o Shukaku também, galera Esse daqui é o modo 1 do Shukaku Esse daqui é o modo 2 do Shukaku Como você pode estar vendo Shukaku, cara Esse daqui é o modo rinkodou do Shukaku E esse daqui é o modo Barinhon do Shukaku, galera Mudou só a cor Bem parecido com o da Kurama Mudou só a cor, mas é o Barinhon do Shukaku Shukaku Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês A área Otsutsuki, família Essa daqui é uma área Otsutsuki Que eu separei pra vocês Tá, primeiramente tem esse jogão lindo e maravilhoso Bugado Tá Então primeiro agora tem o Karma do Boruto Como você pode estar vendo Acrescentou até aqui bastante coisa Os detalhes ali Tem o Karma do Boruto 2, galera Como você pode estar vendo Bem insano Esse aqui é o Karma do Jigen Nossa Ó Esse aqui é o Karma 2 do Jigen, galera Toma E também tem esse modo aqui Que é o último modo Que é o modo Momoshiki, galera Toma, o modo Momoshiki Nem sei se o Jigen é o Momoshiki Eu acho que não Tô confundindo Ele é o Shiki, né Tá, esse aqui é o Karma do Kawaki, galera Esse daqui é o Karma do Kawaki Esse daqui é o Karma 2 do Kawaki Nossa Senhora Acho que o Karma 2 é mais fraco do que o 1 Sei lá Porque Oxi Sei lá Sei lá, tá Acho que deve estar bugado Tá, esse é o Karma 2 do Kawaki Esse aqui é o modo Deus do Tsutsuki Tá, preula Ele é cego, meu irmão Parece o Alien X Esse é o poder que vem na onipotência Tá, nossa senhora, meu irmão Tô muito rápido Será que eu mato uma biju? Nossa Tá, preula Eu mato a biju em dois tapas O Deus do Tsutsuki Mato uma biju em dois tapas Tá, preula Nossa, tá muito overpower, galera Nossa senhora Não tô conseguindo me movimentar aqui Tá, agora eu vou estar mostrando aqui os portais Do Gai CC Os portais não é portão Assim que falei errado Esse daqui é o portão 1 Galera, como você falou Tá vendo o portão 1 Esse daqui é o 2 Pensando É, não vai mudar nada até o 3 Só vai tipo mudar até o 3, ó Até o 7 Só vai mudar a força, ó Que nem esse aqui Já tô no terceiro Quarto Ah não, mudou a cor Queimei a língua, galera Queimei a língua Tá, esse daqui é o 5 Tá mudando assim Tá mudando assim Esse daqui é o 6 Nossa, tá ficando mais escuro cada vez mais Esse daqui é o 7 Nossa, ó O sétimo portão E esse daqui é o oitavo Nossa senhora Tá, vamos lá Vamos estar mostrando agora mais coisa aqui pra vocês Minha família Ah Ah, e tem esse Karma Code, galera Eu esqueci Tem esse Karma Code Que eu não faço a mínima ideia do que esse Karma Code, tá, galera Não tô assistindo o Boruto Vou começar a assistir Mas esse daqui é o Karma Code Eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas coisas Minha família Ah, tem mais jutsu, tá Tem mais jutsu Eu sei porque tem mais jutsu Eu vi mais jutsu Calma lá que tem mais jutsu, galera Acho que não vou mostrar jutsu pela metade, não Tem mais jutsu Que eu sei que tem, galera Oxi Só falei que tinha mais jutsu Tem aqui daí Bola de fogo Sou eu bola de fogo Calor, tá de matar Tá, pronto Peguei esses dois jutsu Só ver que tava faltando, tá Tá, esse daqui é o jutsu Bola de fogo Tá Eu não sei se ele faz nada mais Esse daqui eu já mostrei Que é Da invocação aqui É, não tá pegando a invocação, acho Ah, agora tá pegando a invocação Porque tava aqui, tá ligado Mas vamos lá Vamos ver se tem animação Na bola de fogo Tem não, só solta Esse aqui Mano, eu vou deixar por último Esse doidão aqui Beleza, pá Porque eu tô com medo de travar aqui Vamos tá mostrando essas coisas Vamos tá mostrando O mestre da meronete Tá, esse daqui eu já mostrei Tá, tem o Rasenga, galera Acho que o Ras... Ah, um negócio Nossa O Rasenga fica girando Na minha mão aleatoriamente Fica, eu acho É, o Rasenga fica girando Se eu clicar com o botão direito Acontece nada Mas eu acho que ele deve dar um dano a mais, galera Acho que o Rasenga deve dar um dano a mais, ó É, o nosso é O Rasenga dá um dano muito forte O Rasenga dá um dano muito forte Tem a invocação das cobras Calma aí que eu tô com isso aqui Toma, tem a invocação das cobras Bem legal Mas eu não gosto de andar com cobra Atrás de mim, né Porque... Então, né Não é uma coisa agradável Tem essa foice do Hidan Bem legal Foice do Hidan Bem insana É... Tem a Kunai, galera Como você pode também Tem essa Kunai aqui Tá, vamos estar jogando fora Tem essa daqui Que é a Katana do Sasuke O Tiha Sasuke-kun Tá, e tem também a Samerada Toma a Samerada da hora Tem a Gambai Não tô conseguindo pegar a Gambai Ah, tá Tem a Gambai, galera Gambai insana Gambai insana Tá, tem essa areia de ferro mão Que eu não sei nem pra que serve E tem o Kirin, galera Tem o Kirin Tá soltando lá Nossa Senhora É, dá uma travadinha, meu irmão Dá uma travadinha, meu irmão Tá, dá uma travadinha E é isso, família Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês As roupas, galera Como você pode estar vendo Tem a roupa da Katz aqui, galera Tá, então Eu não consegui pegar, mas tá Tem a roupinha aqui da Katz Como você pode estar vendo Essa roupinha aqui bem insana E aí, tiozão Pronto, veio aqui pra mim Tá, tem a roupinha da Katz Como você pode estar vendo Com o negócio do Obito Vou estar pegando Sai daí E aí, pronto Agora vem Tá, vou estar usando assim Que é mais fácil, né, galera Tá, tem a roupinha da Ambu, galera Como você pode estar vendo Eu sou um caçador Ambu Vou estar pegando a do Hokage aqui Vou estar pegando toda já Eu tô pegando tudo Tô pegando tudo Tô pegando tudo, beleza Tá, esse daqui é do Ambu, galera Como você pode estar vendo Eu sou um Ambu Agora eu sou um Hokage Como você pode estar vendo Tem a roupa do Hokage Bem insana Tem a roupa do Naruto, galera Vamos estar pegando a roupa do Naruto Eu sou um Naruto Uzumaki E eu vou ser o próximo Hokage Tô certo Da Tebaio Tá, essa daqui é a roupa do Tobirama, galera A roupa do Ninha do Tobirama Bem linda Tá, essa é a roupa do Tobirama Essa é a roupa do Hashirama, galera Como você pode estar vendo A do Hashirama Tá E eu acho que já mostrei todas Ah, tem essa marionete aqui também Tem o chapéu da Katsuki É, eu acho que já mostrei tudo Tem a marionete Marionete Tem aqui a marionete, galera Sei lá Aquela pármara Fica ali comigo a marionete Rapaziada Mas rapaziada Onde é hoje? Foi essa Espero que vocês tenham gostado Se gostaram aqui O que me botou de gostei Se não foi, esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra você ter ajudado o canal a crescer Temos dois vídeos por dia Tamo junto Um forte abraço E até o próximo vídeo Família É nóis